Fala galera, estamos aqui novamente no The Isle Realismo e dessa vez eu estou aqui com o convidado, o Mage E aí galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? E o teu nome é Mage, cara, mas um cara desapareceu aqui na minha frente, fizeram mágica Que piada velha, tá deslizando aqui É, e tem um Galimimos aqui usando super poder, vontade de dar uma chifrada nele Sim, tá deslizando aqui, véi E galera, eu vou deixar aí tudo na descrição, caso você não conheça o canal do Mage Tá tudo aí certinho pra você dar uma conferida lá, dar uma força pra ele E vamos lá né Mage, a gente encontrou essa manada aqui Aí eu não sei se eles vão migrar ou se eles vão ficar por aqui Pode ser que seja uma família bem grande, sei lá, o que tu acha? Vamos dar uma olhada né, se eles for brigar a gente pode ir junto com eles né Porque tem vários predadores aqui em volta, que eu vi escondido ali Talvez lá em cima eu tinha visto Na parte de cima aqui? Isso, aham Ah, beleza então Tomar cuidado Vamos comer aqui, aproveita que tem comida Eu não sei se tu precisa até, até vou dar uma olhada aqui 87% eu tô, mas vamos comer É, eu tô 70% então tá Ah, tá de boa então Sempre bom deixar o Tug cheio né É, é bom se alimentar porque tipo Vai que eles migram né, daí no meio do caminho Pode ser que não encontre nada É, realmente Então galera, o Mage aqui ele acabou de invadir o ninho do Trike E o que tá fazendo aí Mage? Tô dando uma conferida aqui, ver se tá chocando os ovinhos aqui Mas não foi uma boa ideia, é que ele já me olhou ali com a cara feia ali, entendeu? Até me ameaçou, vou sair meio de perto aqui né Aproveitou que o Trike foi embora né Ih rapá, acabou de voltar aqui os Trike E o Mage tá deitado em cima do ninho aqui ó Vou pegar o ninho pra nós ó Já era, é nossa É nossa agora hein Aí ó Ih rapá, o que que eu... Olha o Tene aqui véi Quase que ele tacou a garra em nós É Mandou umas ameaças aqui Opa, tô ameaçando alguma coisa ali ó Opa, que isso? Que isso? É um filhote véi, deá-lo É, um alo pequenininho Olha só O cara brotou do nada aqui véi Coitado, deve tá entendendo nada Que viagem é essa véi? Olha, tá fugindo ali ó Tá fugindo Isso cara Bota pra correr, bota pra correr Começamos aqui a migrar agora O pessoal aqui decidiu sair do território que a gente tava anteriormente E... Meiji Pra onde tu acha que a gente deve ir? A gente deve ficar com a manada aliás Vamos ficar com a manada que é mais seguro né Que tem uns halos aqui perto Vocês devem estar de olho na gente Provavelmente Tomar cuidado né Tá tranquilo cara, beleza Vamos seguir aqui então Vamos só cuidar pra não quebrar a perna Porque aqui é umas decidona né Então fica pronto É Perigoso né Se quebrar a perna Não vai ser muito legal É E aquele alossauro pequeno lá Deve tá chamando os pais dele ainda Ó tem comida aqui velho Vamos comer um pouquinho Tá ameaçando o drill ali né Ô ô ô Eu quase tomei uma rabada Ah não 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 pode ser Na face velho Ia tomar uma rabada na face aqui do ankylosauri Tem bastante ankyk aqui agora Tinha um só né Agora tem três É Do nada velho Ô viu isso Eu vi Ô acho que tem um Eu acho que tem um carnívoro aqui Cuidado hein Pode tá spray tem no mato aí Agora eu não tenho certeza Se foi aí a frente Ou aqui pra trás Pode ser também aquele alossauro O alossauro filhote Sim aham O filhote tá chamando os pais agora né Pra terminar o serviço Pode ser né Não sei Olha só o que que apareceu aqui pra gente Giganotos Cuidado hein Cuidado que tá no bote São três Giganotos Ali ó É Sintes Olha o drill ali Loucão velho E o drill no meio deles Cuidado pra não tomar rabada aí Ixi Estão ameaçando aqui Estão loucão aqui Ih foi pra cima Tomou pisão Eita que isso Cuidado aí mage Eita Tu vai tentar sentar Eu vou lá Vou lá Cuidado a mordida Cuidado a mordida Aí O mage foi Aí peguei Peguei Eita Vou tentar ajudar Tô atrás aqui do Giga Aí dei uma chifrada Cuidado aí mage Eita Eita Vai me pegar Me ajuda aqui Eu vou tentar ajudar o Trike Aqui Ele me acertou Eu vou lá Vou lá Eu vou descansar um pouquinho Ah Derrubaram aqui o Giga E eles desistiram Perfeito Boa Eu tomei chifrada do Trike Ele me acertou Tomou chifrada do Trike Fogo amigo Fogo amigo E pelo que parece Não foi só tu Que tomou uma Tem um Anquilosauro Aqui todo ferido Também E tem o Trike Também Que ele tá bem Tá bem machucado Como é que tu tá aí De sangramento Eu tô 10 de bleed Tela 3 né 10 de sangramento Ah eu tô vendo aqui O Triceratops E os cara Tão ameaçando Os Giga Acho que não foi Uma boa ideia É Dá vontade De ir lá no meio Dos Giga E dar uma cabeçada Neles Bom Agora o Mage Ele já tá Praticamente curado Pelo menos O sangramento Já passou né Mage Já passou já Já tô Até bonzinho já Dá pra seguir Camarada aqui É Caraca Eu tenho quase a impressão Que eu escutei Tiranossauro É Tiranossauro Velho Volta 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 Vixe Cuidado hein Cuidado Que eu sou no mato Vamos ver qual é a treta Aqui Caraca O Shantz tá ameaçando Deixa eu ver aqui Caraca O Rex tá brigando Lá Eliminou Pegou o Giga né Aham Olha lá Vixe cara Vixe Tomou Tomou Estão lutando Aqui velho Acabamos de ver Que uma batalha Nossa cara Será que vai morrer o Rex Não sei Ele não conseguiu Quebrar a perna do Giga ainda Quebrou agora Aí aí Quebrou Mas tem grande chance É Não Não tem nenhuma chance Não foi dessa vez Que o Giga conseguiu É Eu acho que eles Tipo Tavam muito feridos Sabe Por causa da batalha Com nós Aí não teve chance Contra o Rex Que tava de boa Pelo que parecia É cara Giga já era É E a manada toda Voltou pra ver né E o que eu ia falar Aqui era que Basicamente O Mage Só tá machucado Um pouco Mas pelo menos Sangramento Já passou né Já passou já Tô Tô tela 1 agora Que dá pra defender Bem a manada aqui Ah beleza então Vambora Continuar avançando É Cuidar com os X né É Já vimos um ali atrás E o Mage foi engolido Pela árvore Tiranossauro Rex ali Mage Nossa cara Cuidado Vai direito aqui ó Tô vendo Tô vendo Cuidado Olha Agachadinho O cara Veio de longe Véi Escondidinho ali né Cuidado pra eu não pegar o bote Vou acertar aí Relaxa Relaxa Tem outro Rex ali ó É uma família É uma família sim Olha só Me deu ameaça já Cuidado Ele tá olhando pra cá Eita Eita Provavelmente ele vai tentar Separar alguém E morder Ó tem outro Rex Véi Não que isso Pegou Pegou o diabinho Vamo ajudar Vamo ajudar Ajuda Vamo lá Vamo lá Vamo lá Bora Aí acertei Beleza Acertei Ok Acertei Eita Ataca 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 Eu vou pegar Esse aqui Toma Eliminei Eita Estou tudo pra cima do Rex Eiii Já era Já era Recua Eiii Olha que Que isso cara Pega 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 aqui ó Eu não atacou Eu não atacou Calma Não deu ameaça pra ele só Aê Vou me afastar porque eu tô ferido É, melhor se afastar, né Que pode ter outros ali perto É Cara, o Rex bem na hora foi dar um grito pra ameaçar O Anki foi lá e deu uma rabada na cara dele Foi boa essa, hein Muito bom, muito bom Eu não sei se a galera vai ficar por aqui Porque na verdade tinha um lago aqui na frente Eu não sei se a manada vai parar ali Provavelmente eles vão brigar porque é lago, né É, talvez Agora com esses Rex aqui Na verdade um Rex, né O cara perdeu a família toda ali Mas eu não sei o que eles vão fazer Vão ver, né Vão ficar aqui deitado Tô agora com Ah, já vai passar 0,25 de bleed Eu tomei do Terry Ah, tomou um tapa? Tomei um tapa do Terry Caraca, uma beleza Será que tá chamando mais? Não sei, cara Só sei que eu vou subir aqui pra cima Melhor, né Pronto, mais afastado Agora eu já tô recuperado aqui Pelo menos do sangramento Eu ainda tô machucado Eu tô tela 3, basicamente Como é que tu tá aí? Eu tô tela 3 também Tô me recuperando aqui Comendo a plantinha aqui Beleza, então Vamos fazer o seguinte Já que tá tendo muito ataque aqui Na manada Vamos sair da manada Vamos se afastar E recuperar em outro lugar Acho melhor Tá tendo muita confusão aqui no meio É, vamos sair Vamos sair pra cá, então E vamos viver uma vida nômade, né No meio da floresta Tranquilo Na paz Se bem que tinha uma galera Que já tava saindo também Tinha um Terry ali Que foi embora Tinha um outro Tricerata Que saiu também Então vamos vazar O pessoal tá saindo Ó, tá vindo o Diablo aqui, ó Vamos dar amizade pra ele Acho que ele tá se despedindo Não sei se ele quer vir junto também É, acho que ele vai querer vir junto com a gente Não, ele foi embora Só se despediu E bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Seguir o canal Do Meiji Que vai tá aí Também na descrição E muito obrigado aí Meiji Por participar aqui Do vídeo junto com a gente É isso aí Valeu Obrigado pela oportunidade aí É nóis Valeu pessoal Valeu, valeu Valeu E aí se quiser aparecer mais É só chamar Vai tá sempre bem-vindo aí E pessoal Comente aí E apareçam no canal dele também Valeu Dá uma força lá Valeu, valeu Valeu Vambora 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 Bora Vambora